Fala galera do canal, aqui é o Didio com mais um vídeo, no vídeo de hoje vocês me acompanham até a agência dos correios aqui próximo a minha residência, na realidade a gente vai retirar uma encomenda que chegou para nós, uma das nossas parceiras aqui no canal, dessa vez um produto que eu estava esperando bastante tempo galera, demorou aí cerca de uns 70 dias para chegar, foi taxado pela Receita Federal, na faixa de 180 reais, alguma coisa assim, e o produto que é uma Xiaomi TV, a galera já viu bastante vídeo, análise, unboxing desse produto aí na internet, é um produto bem interessante que transforma a sua TV numa Smart TV, mas não é qualquer Smart TV, uma Super Smart TV com jogos e entre outras coisas galera, Então a gente, vocês vão me acompanhar, eu indo buscar esse produto lá nos correios, vamos pagar a taxa tudo certinho, e para quem, tem bastante gente que pergunta com qual câmera que você está gravando, qual câmera de Android você está gravando, eu estou gravando com a câmera frontal do Moto Z2 Play, dessa vez galera, Então, vocês me acompanham aí, trajetória, a gente vai retirar o produto, e depois a gente vai fazer unboxing também da Xiaomi TV, é um produto bem interessante, bem bacana, que eu queria testar, trazer vídeo para vocês aqui, então acompanha aí! Tchau, tchau! Galera, já estou aqui com a encomenda, como eu disse para vocês, ele foi tributado, tá? Vocês podem ver aqui, ó, foi uma tributação do valor declarado, valor do bem, foi uma não invasiva, 100 dólares, valor total tributado de 100 dólares, 316,7, 60% em cima desse valor, 189,64, mais 12 dos correios, que é o valor que vocês veem aqui, tá galera? Então, estou indo para casa levando o produto, e aí logo mais a gente vai abrir e fazer unboxing para vocês, dessa encomenda aqui, beleza? Então acompanha aí! Até o próximo vídeo!